E aí pessoal, beleza? Bom, no tutorial de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica bem bacana para quem precisa digitalizar textos e documentos extensos e às vezes não tem tempo e acaba levando bastante tempo para digitalizar esses documentos, esses textos aí, certo? Bom, eu recentemente tive que digitalizar um documento muito extenso, eu estava sem tempo, então foi quando eu tive uma ideia que acabou dando muito certo, então vou decidir compartilhar com vocês, certo? É uma dica muito simples, porém muito útil e que vai diminuir o seu tempo de digitalização dos seus documentos em mais de 60%, certo? Bom, e o que seria essa dica? Você vai precisar digitalizar os seus textos, você vai entrar no Google Tradutor, certo? E aí, em vez de você ficar digitalizando, você vai utilizar do Google Tradutor para que ele mesmo digitalize o seu texto, certo? Para isso você tem que entrar no Google Tradutor e selecionar aqui a linguagem português. Basta você ter um microfone, clicar na opção aqui para falar e você deve ter um microfone aí de boa qualidade e que você consiga falar aí com calma para que não saia nada de errado aqui na tradução do Google Tradutor, certo? Bom, vocês podem ver que eu fiz aqui um teste e ele sai perfeitamente da maneira que você disse e muito rápido, basta você digitar aqui o que você está pretendendo digitalizar e depois copiar e colar aí no seu Word ou em qual seja o programa que você está utilizando para digitalizar o seu texto, certo? Uma dica muito útil que eu acho que vai ajudar muita gente, certo? Basta você clicar aqui como eu disse e começar a falar aí o seu texto. Vai diminuir o seu tempo aí mais de 60%, 100%, pessoal. Tenham certeza disso, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma dica aqui do canal PH Tutoriais. Se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos lançamentos. Ative o sino para acompanhar e ficar sabendo das próximas atualizações. Deixe um clique em gostei que vai ajudar muito também na divulgação. Muito obrigado e valeu!